essas coisas, essas coisas básicas aqui da programação aí sim, aí sim eu posso me aprofundar eu posso já entrar em alguma área e seguir carreira nessa área de Python vamos lá você que está estudando Python sabe qual o caminho que você quer seguir você que começou agora ou você pelo menos sabe quais caminhos existem em Python para você seguir então se você não sabe responder nenhuma dessas perguntas eu vou te ajudar nesse vídeo a entender mais sobre esse mundo de Python de programação e eu vou explicar aqui o passo a passo se você quiser aprender mais, fique no vídeo até o final que eu vou te mostrar o passo a passo então o título desse vídeo aqui vai ser Caminhos que você pode seguir no Python Caminhos que você pode seguir no Python, beleza? então vamos lá, começando esse vídeo aqui ah, antes de começar esse vídeo eu não estou te cobrando nada por esse conteúdo então já deixe seu like, compartilhe esse vídeo porque esse conteúdo deu trabalho para produzir eu produziu um roteiro para falar, explicadinho para vocês para falar desse conteúdo então você retribui com seu like, compartilhando e deixe qualquer dúvida aqui nos comentários, beleza? então vamos lá a primeira opção que a gente tem quando está estudando Python partindo do princípio que você já sabe vou botar aqui, já sei as coisas básicas que são programação orientada a objeto o famoso P.O.O. já sei isso já sei alguma coisa alguma coisa de estruturas de dados porém eu tenho que me aprofundar também já sei antes de programação orientada a objeto eu também já sei variáveis variáveis já sei estruturas estruturas de repetição vou botar aqui repetição condição e também de decisão decisão eu também já sei conectivos conectivos esses conectivos OR ENG NOT IN NOT IN NOT IN ON essas coisas essas coisas básicas aqui da programação aí sim aí sim eu posso me aprofundar eu posso já entrar em alguma área e seguir carreira nessa área de Python vamos lá a primeira coisa a primeira área que você é uma área que você pode assumir aqui uma área que você pode seguir no Python é o de desenvolvedor vou botar aqui embaixo dá um momento aqui desenvolvedor beleza e aqui a gente tem alguns modelos de desenvolvedor pode ser o full stack pode ser o full tech pode ser o back end pode ser o de aplicativos e assim vai bom o que eu tenho que estudar aqui para ser um desenvolvedor full stack isso vai depender muito da empresa que você quer entrar isso vai depender muito do que você gosta também mas o principal que o mercado mais utiliza é o jungle é o jungle é o flash que foi vídeos que a gente já tem aqui no canal é o flash API também a galera vai pedindo esses três tem outras coisas aqui vou botar aqui mas essas três aqui o jungle o flash o fast API é é muito utilizado no mercado de trabalho isso aqui tanto para back quanto para front quanto para full stack então para back aqui ó eu já vou colocar é vou botar ele aqui ó entre parênteses back back barra front com isso aqui você pode especializar tranquilo? bom e no aplicativo para você virar um desenvolvedor Python é de aplicativos tem algumas bibliotecas que você pode estudar e se aprofundar é só o kiwi tem o kiwi MD tem o tkinter tkinter é também tem o PySimpleGuy 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 e também tem outras bibliotecas essas que eu coloquei aqui são as principais bibliotecas do Python para você criar aplicativos no Python beleza? também tem o PyQT aqui eu vou botar aqui PyQT 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 também é uma biblioteca que você pode se aprofundar então essas stacks aqui ó que você está vendo que eu coloquei aqui são stacks que você pode se aprofundar para se tornar um desenvolvedor beleza? desenvolvedor agora se você quiser se tornar um analista de dados são outras stacks beleza? não que você não precise saber ou não que você não encontre uma dessas stacks dentro de analista de dados e vice-versa mas um analista de dados ele tem como raiz aqui essas seguintes bibliotecas pandas para a gente fazer análise e tratamento de dados tratamento de dados o Pandas o NumPy a gente também consegue fazer alguns tratamentos de dados matemáticos eu estou aqui matemática e outros tratamentos transformação de dados porção de dados e entre outras coisas também a gente pode trabalhar com o NumPy a parte de apresentação de gráfico tem uma uma tem uma gama de opções para você fazer esse tratamento essa visualização de dados eu vou colocar aqui o Pyplot na verdade Matplotlib Matplotlib que é para visualização de dados vou botar aqui visualização de dados visualização de dados aí eu tenho Matplotlib eu vou ter também o Seaborn eu tenho algumas bibliotecas específicas também para plotagem de gráfico mas essas duas aqui são as mais utilizadas para você trabalhar com análise de dados então são essa trinta aqui pandas NumPy e alguma biblioteca aqui para visualização de dados é muito importante que você se aprofunde nessas stacks quero ser um desenvolvedor eu vou estudar uma dessas stacks o Jungle Flash com o Fast API e ou eu quero me tornar um desenvolvedor de aplicativos eu vou estudar essas stacks aqui beleza bom seguindo o nosso vídeo se você também tiver alguma dúvida deixe aqui nos comentários se faltou alguma coisa ou eu esqueci de digitar aqui passou batida deixa aqui nos comentários para eu saber a gente conversar educadamente beleza tá agora um outro caminho que você pode fazer é ter um desenvolvedor desenvolvedor RPA cara o que seria desenvolvedor RPA isso aqui tá muito em alta agora essa modalidade ela está crescendo absurdamente aqui no Brasil e se a gente ignorar isso a gente vai ficar para trás que são algumas ferramentas que automatizam processos basicamente vai programar robô robô preencher formulário robô para pegar dados na internet robô para fazer algumas coisas para você e a principal biblioteca uma das principais bibliotecas que você tem aqui no Python é o PyAutoGif tem vídeo aqui no canal PyAutoGif essa aqui é uma biblioteca que você vai conseguir desenvolver algumas automatizações no Python você pode começar a estudar essa biblioteca se você quiser entrar nessa vaga de RPA que tem muita vaga no mercado tanto para analista de dados quanto para desenvolvedor RPA e uma coisa também não está totalmente diferentona da outra não você pode ver RPA dentro de análise de dados e vice versa a gente tem que estar sempre por dentro das coisas mas é claro que a gente tem que se aprofundar em uma coisa para ficar bom depois a gente testa outras coisas beleza então essa é a biblioteca de desenvolvedor RPA não tem muita coisa para falar de RPA uma outra possibilidade aqui que está crescendo muito junto com a linguagem Python que é inteligência artificial barra machine learning tranquilo que é aprendizagem de máquina vou botar aqui igual aprendizagem de máquina a principal biblioteca uma das principais bibliotecas de aprendizagem de máquina que eu já estudei que eu recomendo você estudar também para você começar a dar um start nessa área é o Scikit Learn Scikit Learn cara essa biblioteca que é fantástica ela consegue fazer alguns bots automáticos umas coisas muito maneiras mesmos aqui tem outras bibliotecas de inteligência artificial mas você pode pesquisar para você se dar para você ficar por dentro dessa área também e assim essas são as principais áreas que eu vejo aqui no Python que é o desenvolvedor analista de dados desenvolvedor RPA a parte de aprendizagem de máquina e também lembrando que tudo isso aqui é sobre Python porém algumas stacks você já tem que estar estudando por fora também eu vou botar aqui já sei eu vou botar aqui estudando por fora por fora estudando por fora e o que eu tenho que estudando por fora aqui vamos lá SQL ou banco de dados banco de dados de banco de dados dados e esses bancos de dados eles podem ser relacionais relacionais que é igual SQL Oracle é o post de gris enfim banco de dados relacionais e também tem os não relacionais não relacionais não relacionais que é o Maria DB Maria DB o Mongo DB o Tiny DB a gente já tem vídeo do Tiny DB aqui no canal também beleza e uma linguagenzinha de front end mesmo que o básico bota aqui a linguagem de front e o javascript isso aqui é bem básico que você precisa saber javascript e se você também quiser trabalhar com algumas algum framework de front end aqui deixar só o python só no back end aí tem algumas particularidades aqui vai ser o angular que eu estou estudando agora viu e também tem o react alguns falam que ele não é framework beleza e entre outros também mas esses três aqui são os mais utilizados no mercado beleza se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários se você quiser que eu trago alguma coisa mais aprofundada ou dessas uma de alguma dessas stacks que eu mencionei aqui deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer um vídeo e totalmente voltado para o seu comentário basta você comentar lembrando que eu não estou te cobrando nada por esse vídeo então deixa o like que o like é uma métrica importante no youtube e é importante para mim também para eu saber que esse conteúdo está sendo assistido por vocês então deixa o like comente aqui embaixo compartilhe esse vídeo com aquele amigo e estude algumas dessas tecnologias aqui se você ainda não é inscrito no canal se inscreva no canal porque aqui a gente coloca vídeo todas as terças e quintas sempre falando de tecnologia e para você não perder vídeos como esse aqui vídeos ricos como esse aqui que eu fiz se inscreva no canal atingue o sininho da notificação para você não perder nada e se você quiser se aprofundar em python é o primeiro link aqui na descrição vou ficando por aqui por esse vídeo é isso falou e valeu